Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso tópico de preposição aqui do TecConcursos, Tia Dene na área, para a gente trabalhar esse tema que é muito importante. Tanto pode ser cobrado diretamente em provas de concurso público, como pode ser útil para que você acerte questões de outros temas e eu vou direcioná-los aqui, beleza? Pois vou fazer uma mágica, vamos ficar aqui, vou ficar pequenininha, para a gente conversar sobre o tema, ó, preposição, Denise Carneiro, rapaz, Denise Carneiro, nada, peraí, ó, é Tia Dene, Tia Dene, e se você, e eu boto mais com Y, porque eu sou, eu sou internacional. E aí, meus amores, se vocês ainda não me acompanham nas redes sociais, faço convite para que vocês estejam comigo lá no Instagram, no arroba professora Denise Carneiro. Qualquer coisa, manda um oizinho, diz que é do Tec, amo receber os meus sobrinhos por lá, novinhos e sobrinhos, né? Os novinhos são os que, ó, acabei de ver essa mulher, nunca tinha visto na vida ou estudo há pouco tempo com ela, e os sobrinhos são os antigos aqui, já estamos no Tec aqui há muito tempo, e é isso, cada vez mais podendo contribuir para o estudo de vocês com muito feliz. Então, vamos embora, deixa eu colocar aqui, é Tia Dene, meu amor, e a gente vai falar sobre preposição, vamos embora. O que que a gente vai fazer aqui? A preposição, ela é uma classe de palavra, coloca aí, meu amor, preposição, não sei se você é do caderninho, se você digita, se você só dá print, mas, ó, preposição é uma classe de palavra, é uma classe de palavra, certo? Ela é invariável, invariável, o que que significa isso? Significa que ela não sofre flexão de gênero, de número, de grau, por exemplo, ela não vai para o feminino, né, ela não faz plural, então ela é invariável, ok? E eu quero que você anote um negócio aí muito interessante, deixa eu colocar até em uma outra cor, para dar um destaque maior. Ela promove a coesão, promove a coesão textual. O que que é coesão textual? Gente, fazer um parênteses aqui, temos um tópico de coesão textual mais para frente, mas eu não sei por que motivo você clicou aqui, se você está revisando ou se é o seu primeiro contato com o conteúdo. Então, eu sempre vou supor se esse conteúdo preposição, ele é o conteúdo mais de base, então eu vou supor que você nunca viu, ok? Por quê? Existe uma ordem mais adequada para que a gente estude língua portuguesa. A língua portuguesa, eu gosto de falar, que ela é como naqueles joguinhos que a gente faz com o dominó, quando a gente coloca várias peças, uma ao lado da outra, aí a gente bate na primeira, aí ela derruba a segunda, depois derruba a terceira. O que acontece se eu retiro uma peça no meio do caminho? O que acontece? O joguinho para de andar. Pois é, é o que pode acontecer quando você pula temas, né? Quando você não segue uma ordem mais bacana de estudos, por exemplo, ah, do nada vou estudar pontuação. Gente, péssima ideia. Péssima ideia ruim? Você estudar do nada pontuação, por quê? Porque é um tema que vai precisar, né? Para que você o entenda na sua plenitude, ou pelo menos até, talvez você não entenda quase nada mesmo, para que você o entenda, você vai precisar ter uma base. E essa base envolve conhecimento de quê? De classe de palavras, de frase, oração, período, de tipos de sujeito, né? Outras funções sintáticas. Então, se você não tem essa base, pontuação para você vai ser a treva, vai ser muito difícil. Então, alguns temas são base. Por exemplo, preposição é um tema base. Você vai perceber que a gente vai usar a preposição mais à frente, né? Em outros temas. Ao trabalhar outros temas, eu vou puxar a preposição. Então, pode ser cobrado, como já falei, o tema pode ser cobrado diretamente. Ah, destaque, identifique preposições. Quantas preposições tenho no trecho? Ou então, o elemento destacado, o que ele é? Aí tem lá as opções. Ah, é uma interjeição. Ah, é um pronome. Ah, é um advérbio. Ah, é uma preposição. Pode acontecer? Pode. É mais raro? É mais raro. Pode acontecer de ser cobrado diretamente, mas é um tema base. É um tema que, sem ele, você vai ruim em algumas coisas. Você pode ter problemas mais na frente. E então, a gente vai trabalhar direitinho aqui, tá certo? Se é o seu primeiro contato, seja muito bem-vindo ao mundo das preposições. O que é coesão textual? Por que eu fiz essa contextualização? Porque, muitas vezes, vai acontecer isso. De eu dizer, ó, por exemplo, promove a coesão textual. E talvez você não tenha estudado nada sobre esse tópico ainda. Não tem problema. Quando for necessário, eu vou fazer o link pra você. Tá certo? O que é coesão textual? Coesão textual diz respeito à forma como o texto está ligado. O texto, gente, a palavra texto, é lá na sua origem, ela deriva de uma outra que significa tecido. Lá do latim, coisa antiga. E o que é um tecido? Eu pego várias linhas e as entrelaço até gerar lá o meu tecido. Se eu pego só linhas soltas, linha, linha mesmo, sabe? Linha de costurar. Várias linhas soltas. Essas linhas, elas não formam um tecido se eu as deixar lá o bolo de linha. No máximo, vira o quê? Um nó, né? Não, então eu preciso fazer o quê? Costurá-las direitinho pra que se torne tecido. Pois bem, texto é a mesma coisa. Eu não posso sair jogando um monte de frases doidas, aleatórias, palavras soltas, sem elementos de coesão. E um dos elementos aí que promove a coesão é justamente a preposição. Por quê? Porque ela é uma classe de palavra tipicamente conectora. Eu quero que você acrescente aqui. Classe de palavra conectora. Ela é uma classe tipicamente conectora. Sabe quem é a outra classe tipicamente conectora? A conjunção, certo? Que vocês vão ver ou já viram, né? Não sei como é que vocês estão aí. Se estão pulando pra lá e pra cá, cuidado com esse negócio, tá? Mas olha só. Então é uma classe de palavra tipicamente conectora. Por quê? Porque ela serve pra ligar termos dentro do texto. E a coesão textual é justamente isso. É fazer com que o texto esteja bem amarradinho, bem costuradinho. Não estejam apenas frases soltas ou palavras soltas. Exemplo pra que você entenda. Exemplo bem simples, tá? Quando eu chego e falo assim, ó. Colocar aqui. Exemplo. Suco de caju. Suco de caju. Cajuzinho sem acento, tá? Por favor. Suco de caju. Imagina se eu chego pra você e digo, Ei, dá aí um suquinho caju. Ou um suco caju. Você percebe que não tá amarradinho direito o trecho? Que tá faltando alguma coisa? Pois é. Isso aqui é uma preposição que liga suco a caju. Promovendo a coesão, amarrando aqui a estrutura. Certo? Então, ó. Isso aqui é uma preposição. Ok? E a gente vai começar a trabalhar aqui os tipos de preposição. Tia, como é que vai ser? Vai ser intuitivo? Não. Você vai decorar. Ah, meu Deus. Eu vou decorar. Você vai decorar. Vou precisar que você decore as preposições. Todas que existem na face da terra. Assim, gente. Não são muitas, tá? Não são muitas. A gente só tem, na verdade, que decorar as essenciais. Eu tenho dois tipos de preposição. As essenciais. Aquelas que são por vida preposição. Em sua origem. Elas nasceram preposição. Elas existem pra isso. São preposições. Então, são chamadas de essenciais. E eu tenho as acidentais. O próprio nome já diz. Elas estão ali por acidente. Elas se tornaram preposição por acidente. Tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer com vocês um estudo, principalmente, das essenciais. Tá certo? É um elemento que é fundamental pra gente compreender outras coisas. Mas vamos dar exemplos também das acidentais. Tô com a língua toda enrolada hoje. Seu que o Denato foi isso. Vou passar o slide pra poder a gente ter um espaço bacana. Então, até aí, tudo bem? Preposição é o quê? Classe de palavra invariável. E ela serve pra quê? Conectar. Ela é conectora. Ela serve pra promover coesão textual. Coesão. É coerência? Não. Coerência é ter lógica. Coerência é ter lógica. Que eu falo de coesão. Está bem amarradinho o texto. Tá certo? E aí, deu um exemplo bem bobo. Só pra contextualizar. Suco de caju. Eu não vou tirar esse D. Senão, vai ficar suco caju. Não tem sentido. E aí, eu tenho dois tipos de preposições. As essenciais e as acidentais. Vamos pras essenciais? Coloca aí. Preposições. Preposições. Essenciais. Eu quero que vocês memorizem essas abençoadas, tá certo? Por favor, sem moído, sem moído. Aqui no Norda, a gente fala muito moído. Não sei como é que vocês falam por aí. Coloca aí depois nos comentários. Se você estiver vendo isso, onde puder comentar aí, diga aí. Aqui, eu uso a palavra pra moído. Vocês falam o quê aí? Sem confusão. Sem gritaria, sem baixaria. Eu quero que decore. E aí, a gente vai, inclusive, cantar uma musiquinha pra facilitar. Tá certo? Essas preposições essenciais, gente, elas vão te ajudar em muitas situações. Então, se você... Ah, depois eu olho isso. Ah, depois eu decoro. Se você ficar procrastinando, né? Você vai terminar travando em algumas coisas. Então, vamos embora. Não vai doer, não. Eu prometo. Vamos anotar aqui essas preposições essenciais. Deixa eu colocar em uma outra cor. Vou colocar um vermelho, um bordô aqui, bem bonito. Ó só. A, ante, até, após, com, contra, de, em. Vou colocar logo o em aqui. Em. A, ante, até, após, com, contra, de, em. Desde, entre, para, per, per, sim, per, P-E-R. Per, per, perante, e o por. E aí, coloca assim. Sem, sobre, sobre, traz. Ok? Vala-me, Deus. Eu vou decorar esse negócio. Vai, fique tranquilo que vai dar certinho. Se você ficar aqui comigo direitinho. Eu prometo que você sai dessa aula com essas abençoadas decoradas. Então, vamos lá. A, ante, até, após, com, contra, de. Em. Desde, entre, para, per, per, ante, por. Sem, sobre, sobre, traz. Sem, sobre, sobre, traz. Beleza? Essas são as preposições essenciais. E aí, gente. Existe uma música. Essa música não é minha, tá? Por favor, não vá dizer que essa música é minha. Porque, senão, vai dar bronca, viu? Porque eu não sei de quem é a música. Vários professores cantam. Ela é uma paródia. A paródia é baseada naquela música Escravos de Jó. É uma paródia, aparentemente, muito antiga. Porque faz anos e anos e anos e anos que eu escuto essa paródia. Já tem vários vídeos por aí. Várias plataformas. Vários professores, mais uma vez, cantam. E ninguém diz. Ninguém chama para ser a autoria. Ninguém diz. Ah, é minha. Então, eu não tenho a menor ideia de quem é essa música, tá certo? Mas ela é muito bacana. Ela ajuda demais a memorizar. E eu dei o meu toque. Dei um toquezinho nela. E a letra já está aí na sua tela. Já está na tela? Sim, é isso aí. A letra é isso aqui. Já está pronta. Escrevi na ordem da cantoria aqui. A gente vai cantar em Ritmo de Escravos de Jó. Quero vocês animadíssimos aí do outro lado cantando, tá bom? Então, vamos lá. Ritmo de Escravos de Jó. Olha só. Vou até fazer a minha canetinha de microfone. Olha só. A, ante, até, após, com, contra, de, em. Desde, entre, para, perante, pô. Gente, esse perante é totalmente baseado em galopeira. Esse é o meu toque, tá? Nunca vi ninguém botando, não. Por quê? Porque eu acho o perante uma preposição um pouco complicada, assim, sabe? Perigosa de você confundir com outra coisa. Então, eu acho, como a maioria das preposições são menores e ela é maior, aí eu dou uma esticadinha, né? Maior e inspirada em galopeira. E fica engraçado e, bom, e fica no seu juízo. Você não esquece mais de tanto que eu faço o perão. Aí você lembra que o perante é uma preposição essencial. A gente pode, inclusive, fazer um desafio. Eu tava pensando, eu vou fazer o desafio do perante. Quem segura mais tempo, mais segundos no perante? Depois a gente pode fazer isso aí. Se você é aluno TecConcursos, está vendo isso aqui, né, e está inspirado, faça um videozinho aí, poste nas suas redes sociais, marque o TecConcursos, me marque, professora Denise Carneiro, né, você esticando aí esse perante pra gente ver quem é que fica mais tempo segurando, tipo o galope... Sabe aqueles negócios? Pronto, eu quero ver com esse perante aí, vamos ver se vai render. Então, ó, vamos lá. A, ante, até, após, com, contra, D, em, desde, entre, para, pé, perante... Ai, jeito, não dá, né? Perante, por, sem, sobre, traz, sem, sobre, traz, sem, sobre, traz, 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 sem, sobre, traz, sem, sobre, traz, sem, sobre, traz, 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 traz. Isso vai funcionar, vai, eu vou aprender esse negócio, claro que vai. Olha só, se você ficar em pedacinhos, você rapidamente vai memorizar, ó. A, ante, até, após, com, contra, D, em... A, ante, até, após, com, contra, D, em... A, ante, até, após, com, contra, D, em... Desde, entre, para, per, perante, por... Sem, sobre, traz, sem, sobre, traz, sem, sobre, traz, 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 traz. Sem, sobre, traz, sem, sobre, traz, sem, sobre, traz, 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 traz. Preposições essenciais. Uou! Então, gente, é uma musiquinha que é bem simples, a letra tá aí, né, treine, faz aí o desafio, faça o desafio do perante, né, vibes galopeira, me marque, marque o TecConcurso que a gente quer ver. E eu quero vocês desenrolando lá na hora, vocês vão bater o olho, nunca mais vão confundir, né, essas preposições essenciais. Bater o olho já sabe que é uma preposição, certo? Beleza, então, ó, essas são as preposições essenciais. E aí eu tenho também, então deixa eu fazer só mais um exemplo aqui. Deixa eu só colocar um exemplo usando essas abençoadas, vamos lá, exemplo. Ele estuda com, opa, com o amigo. Ó, ó, uma preposiçãozinha aqui. Liguei, ele estuda com o amigo, beleza? Ô, tia, se per, hein? Gente, o per é uma preposição bem arcaica. Ela foi perdendo espaço para o por, tá certo? Então, por exemplo, já ouviu falar em renda per capita? Renda per capita? Pois é, que a renda por cabeça? Pois é, então, justamente. A gente usava muito o per antigamente, e aí o por, né, mais novinho, foi tomando o lugar do per, beleza? É uma preposição arcaica, mas você precisa saber que ela existe, tá certo? Vamos fazer só mais um. Joana falou sobre o assunto. Joana falou sobre o assunto. Ó o sobre aqui, ó o sobre. Então, cuidado para não aparecer na sua prova e você ficar sem saber. Ai, será que isso é isso, meu Deus? Será que é uma conjunção? Será que é um advérbio? Será que é... Então, ó, a, ante, até, após, com, contra, de, em, a, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, per, per, ante, pô, sem, sobre, traz, sem, sobre, traz, sem, sobre, traz, 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 sobre, tá bom? Então, estou dando exemplos aqui. A preposição a, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre ela, tá bom? Então, é um pouco perigosa porque ela pode ser confundida com outras coisas, beleza? Preposições essenciais aqui na jogada. A gente vai falar agora sobre as preposições acidentais. Deixa eu passar aqui o slide. Preposições acidentais. Pre-po-sições acidentais. O que que é, gente? É preposições que não estão lá na lista das essenciais. Você não vai as encontrar na lista, mas elas estão naquela frase, funcionando como se fossem preposições. Acidentais. E aí eu vou colocar de cara exemplos, tá certo? Porque vai ficar mais bacana. Deixa eu só ver uma coisa, porque a tia de vocês é meio maluca. Ah, eu usei. Ô, gente, sério mesmo, não custa nada eu deixar no plural aqui, né? Não coloquei só um exemplo. Deixa eu colocar aqui dois. Estou usando tudo no azul, pois segue o baile no azul. Exemplos. Olha só. Exemplos. A encomenda. Não. Enviarei, melhor, enviarei a encomenda mediante pagamento. Olha só. Enviarei a encomenda mediante pagamento. Então, o que que tá acontecendo aqui? Esse mediante tem um sentidozinho meio que de meio, mas se você anotar, dá pra gente fazer até uma substituição por uma preposição. Enviarei a encomenda. Enviarei a encomenda após. Após o pagamento ou com o pagamento. Então, ó. É uma palavra que está sendo utilizada como preposição. Mas ela tá lá na listinha? Você viu mediante? Cuidado. Você viu perante? Você não viu mediante. Não é isso? Então, o que que a gente tá fazendo aqui? A gente tá usando a palavra que não tá na lista das preposições essenciais, mas a gente tá usando como preposição. Então, a preposição acidental. Outra. Ele tem... Não, não vou usar o... É, pode ser ele tem. Ele tem que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar mais. Ele tem que estudar mais. O que que é isso aqui? Ó, aí aqui a gente vai pegar uma dica de ouro, tá? Tem que estudar mais. Esse que aqui, ele pode ser coisa pra caramba. Você vai ver mais na frente? Não vejo agora, não. Não é momento, não. Se você... Daqui você pular direto pra vocábulo Q, você vai enlouquecer, viu? Então, não vá, não. O vocábulo Q, ele é muito rico. Ele pode ter diversas classificações. A gente tem pelo menos, assim, 12 classificações que são as que mais aparecem em prova. Mas, né? E aí está uma delas. Mas você vai precisar de uma base bacana antes pra você entender esse vocábulo Q, tá certo? Então, não... Daqui, não vá-se embora pra lá, não. Tá bom? Você só estude o vocábulo Q, o tópico de vocábulo Q, quando você tiver construído a sua base. Você já tem que ter estudado as funções sintáticas, você já tem que ter estudado as orações, tá bom? Senão, vai dar problema. Então, aqui, eu vou trabalhar um tipo de Q. Que é justamente esse daqui. Esse Q, neste contexto, ele é preposição acidental. Ele funciona, gente, como se... Vou até tirar esse negócio aqui. Ele funciona como se fosse um D. Que é como a gente usava muito antigamente. Ele tem de estudar, tem de pagar, tem de encontrar, certo? Tem de escrever, tem de sorrir. Era muito utilizado, né? Nessas estruturas, o D. E aí, à medida que o tempo foi passando, esse D foi sendo substituído pelo Q, tá bom? Que, neste contexto, é chamado de... É classificado como preposição acidental. Mas ele funciona como se fosse um D. Inclusive, cai de vez em quando isso daqui, tá certo? Isso aqui é interessante pra cair na tua prova. E aí, qual é a frase de ouro? Anote aí essa frase de ouro. Deixa eu pegar aqui o meu vermelho mais vivo. Eu gosto de... Ah, eu adoro um negócio com ouro. Frase de ouro, enxalá. Frase de ouro. Como é a frase de ouro, né? Não é nem frase de ouro. Aqui é uma estrutura, na verdade. Aqui é uma estrutura. Dica de ouro. A pessoa não sabe nem o que colocar. Se é dica, se é frase. Porque tem hora que é frase, tem hora que é dica, tem hora que é expressão. Dica de ouro. Toda vez que você tiver o verbo ter... O verbo ter... Ter... Mais o quê? Mais um verbo... No infinitivo. Toda vez que você tiver essa estrutura aqui, ó. É o verbo ter. E aí pode ser, gente, conjugado normal. Tio, eu tô aqui, eu nem vi verbo. Calma. Vou te dar outros exemplos, tá? Fica tranquila. Então, quando você tiver o verbo ter... Por exemplo, aqui é o tenho. Tem. Eu tenho. Tu tens. Ele tem. Eu tinha. Eu terei. Eu teria. Certo? Então, ó. Verbo ter mais um quê e um verbo no infinitivo. O que é verbo no infinitivo? Coloca aqui, pra você não se desesperar, você que ainda não viu o verbo. Fique tranquilo que vai dar tudo certo. O que é um verbo no infinitivo? Deixa eu pegar aqui o azulzinho. Verbo no infinitivo. É aquele que é terminado, terminado em, terminado em, a, r, e, r, ou, or. Tá certo? Então, ó. Por exemplo, amar, beber, sorrir, por. Tá bom? Então, o verbo no infinitivo. É aquele terminado em a, r, e, r, ou, or. É exatamente o que acontece aqui. Agora sim, ó. Tem que estudar. É o verbo ter, depois o quê, depois o verbo no infinitivo. Quando você tiver essa estrutura, ó. Verbo ter mais o quê? Mais verbo no infinitivo. Aí você coloca aqui. Resultado dessa minha estrutura de ouro. Quando isso aqui acontecer. O que é preposição. Verbo ter acidental. Acidental. E, que já caiu em prova, pode ser substituída. Pode ser substituída. Substituída. Por a preposição de. Tem o mesmo valor. Ok? Então, ó. Minha dica de ouro. Verbo ter. Mais o quê? Mais verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo terminado em a, r, e, r, e, r, ou, r. Quando isso acontecer, ó. Tem que estudar. Tem que respeitar essa dica. Tem que respeitar. Faz tempo. Vê? Esse jargão é velho, viu? Não é atual, não. A aula é nova, o jargão é velho. Então, ó. Mas tem que respeitar. O que é que eu tenho aí? Nesse caso. Esse que. O que é que ele é? É uma preposição acidental. Beleza? E pode ser substituída pelo D. Show de bola, gente? Tranquilo até aqui? Eu vou fazer o seguinte. Como a gente já está adiantadinho aqui no tempo, eu vou encerrar esse bloco. E no próximo bloco, a gente continua ainda vendo preposições. Pois temos algumas coisinhas mais. Mas você já viu mais da metade do tema. Vamos. Não desiste. Se estiver um pouco cansado, toma um café. Toma uma água. Dá três pulinhos e volta rapidinho. Certo? O cheiro. Então...